O Governador do Estado, José Ivo Sartores, esteve reunido nesta quinta-feira na Secretaria-Geral de Governo com os coordenadores das nove regionais da Defesa Civil no Estado. Durante a reunião técnica, foram apresentados os projetos desenvolvidos pela Defesa Civil como o trabalho de prevenção contra desastres naturais e também foi destacado os 45 anos do órgão no Estado, que é comemorado no dia de hoje. Estimular a todos os coordenadores efetivos da Defesa Civil para que nos municípios já se constitua um núcleo também próprio do local, da comunidade, entre entidades, organizações e administração municipal de uma equipe de Defesa Civil que tenho certeza vai facilitar muito a tarefa de todos. O Governador ressaltou também a importância do trabalho voluntário. E juntar as entidades e as organizações porque eu tenho certeza que todos desejam ser solidários e praticar o voluntariado, que é a melhor maneira do humano se manifestar na vida de cada comunidade. Depois da reunião, o Governador e os membros da Defesa Civil foram até a ala residencial do Palácio Piratini, onde foi feita a entrega de peças de roupas arrecadadas na campanha do Agasalho 2015. É um trabalho muito forte, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais, o Gabinete da Primeira Dama, que é a campanha do Agasalho 2015. Então nós já temos computados mais de 60 mil peças arrecadadas e que já estão sendo distribuídas para ajudar as pessoas que mais necessitam e mais têm dificuldade nesse nosso inverno, que vai ser um inverno rigoroso, inverno de bastante chuva. Então nós temos que estar preparados para justamente ajudar as pessoas que mais necessitam nessas horas difíceis. Legenda Adriana Zanotto